Vamos pensar nesse novo imposto como sendo apenas um, é um novo imposto. Esse novo imposto se chama, ele tem características de IVA, IVA é imposto sobre valor adicionado. É um novo imposto, é um imposto assim muito comum na Europa, principalmente, a maior parte dos países tem esse imposto sobre valor adicionado. Ele incide sempre sobre a agregação de valor na venda de produtos e serviços. Essa é a característica desse imposto. A PEC 45, ela criou esse IVA no modelo dual, dual quer dizer duplo, o mesmo imposto dividido em dois. Sendo que uma parte desse imposto se chama contribuição sobre bens e serviços e que pertence à União. E outra parte desse imposto se chama imposto sobre bens e serviços, que é da competência e pertence a estados e municípios. A parte da União, ela está vinculada, ela viria para substituir três tributos. PIS e COFINS, que são dois tributos que estão no artigo 195 da Constituição Federal e, portanto, estão no capítulo do financiamento da Seguridade Social. Eles estão lá, PIS e COFINS. Esses dois tributos são tributos indiretos, são sobre faturamento, eles estão nos preços dos produtos. E está substituindo também o IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados. Esses três tributos vão se extinguir. O IPI não 100%, mas a maior parte deles se extingue, mas uma parte acaba permanecendo dos produtos da Zona Franca de Manaus, permanece. Mas o PIS e COFINS desaparecem. Mas o constituinte, o legislador, ao modificar a Constituição, tomou cuidado, e aí tomou cuidado porque houve muitos alertas ao longo da tramitação da PEC 45. Houve inúmeros alertas, inúmeras manifestações da necessidade de se preservar o financiamento da Seguridade Social. Então, a CBS, ela está vinculada ao artigo 195 da Constituição. Ela foi colocada no artigo 195. Portanto, ela continua sendo uma fonte de financiamento para a Seguridade Social. Quanto a isso, quanto a esse risco de que estaria se comprometendo o financiamento da Seguridade Social, o legislador tomou cuidado de, ao criar a CBS, ainda que estivesse substituindo o IPI, que está lá no artigo 140 e pouco, que está lá no capítulo do sistema tributário, ainda que a CBS incorpore PIS, COFINS e o IPI, a CBS está sendo criada como um inciso do artigo 195 da Constituição, logo vinculada ao financiamento da Seguridade Social. Então, até aí, nós estamos, de certa forma, garantindo aqui o mesmo volume de arrecadação que nós temos hoje de PIS, COFINS, deverá ser preservado com a CBS. A CBS, portanto, ela seria criada com uma alíquota, tal que o volume de arrecadação não seja inferior ao atual. Bom, até aí, a gente pode pensar que a Seguridade estaria, de alguma forma, preservada. Ou, talvez, até, vamos imaginar, até o recurso poderia estar até aumentado, já que nós estamos trazendo o IPI para dentro da CBS também, trazendo o IPI para dentro da CBS. Claro, não é 100% do IPI, porque uma parte do IPI será compensada pelo novo imposto também, um novo imposto, que eu não falei no início, que é o imposto seletivo. Só que é um imposto residual, um imposto que vai arrecadar menos. Qual é o risco que tem nisso? Risco, inclusive, para a Seguridade Social. Porque a própria PEC 45, e a Emenda 132, ela estabeleceu que o governo tem um prazo, era 90 dias, o governo não cumpriu esse prazo, e talvez não cumpra esse ano, mas para o ano que vem está prometendo, é apresentar que deve, o governo deve apresentar um projeto de lei para alteração do imposto de renda. E ao alterar o imposto de renda, está dito na Emenda Constitucional que qualquer elevação de arrecadação do imposto de renda poderá ser compensada com redução da tributação sobre o consumo. Ora, o imposto de renda é um imposto federal. Qual é o imposto sobre o consumo que poderia ser reduzido para compensar uma elevação do imposto de renda federal? A CBS. Quer dizer, assim, a elevação do imposto de renda poderá produzir uma pressão para redução das alíquotas da CBS. E aí sim nós teríamos um problema no financiamento da Seguridade Social. Porque a CBS se transforma no tributo sobre o consumo de competência da União. E o imposto de renda, por ser da União, tenderá, e espero que aconteça, tenderá a ampliar a arrecadação, porque a gente tem que tributar a riqueza. Temos que tributar as altas rendas. Se nós vamos ampliar a tributação das altas rendas, isso poderá pressionar a redução, por uma redução de alíquotas da CBS, já que consta na própria PEC que poderá, evidentemente, poderá. Não quer dizer que vai acontecer. Mas se acontecer uma redução de tributo sobre o consumo em decorrência do aumento da tributação da renda, colocará, sem dúvida, em perigo o financiamento da Seguridade Social. E esse realmente é um risco que está presente.